Agora, próxima largada em falso, alguém desclassificado, então, ficar atento com isso, não deve ter largado em falso, daqui a pouquinho, de muito pouco tempo, largada, por exemplo, ficar atento na bandeira lá, o cidadão de Botafogo aqui já começa a soltar fogos da vitória, bandeira em pé, vai ser dada a largada, hein? Largou, largou, última prova do Campeonato Estadual de 2013, a eletrizante, a mais magnífica, aquela maior de todas, o oito, aberto, pode gente de todas as idades, não tem problema nenhum com a limitação da idade para baixo, é claro, pode botar uma criança. Bigode grosso, vambora, Botafogo já abre pequena vantagem, Botafogo e Vasco, disputando a primeira colocação, Flamengo junto. Olha o Voga, é o Ailson Manoara, o Macarrão Anderson Nocete, ali atrás dele, são atletas consagrados, que remam bem o 200, remam bem o duble, remam bem o parlamento simples, dupla, enfim, são atletas completos, que estão na frente do, desse oito aí do Botafogo. Olha o Flamengo abriu, desculpa, o Flamengo abriu o Castelo ali, interessante. Flamengo, ligeira vantagem mesmo, muito próximo do Botafogo, hein? Crença quase nenhuma. E a massa do Botafogo aqui já comemorando. Vem que Botafogo e Flamengo disputando a primeira colocação. Vasco próximo, mas Botafogo e Flamengo disputando a primeira colocação. Flamengo abriu o Castelo de Proa na frente, diferença quase nenhuma. Olha que imagem bonita, olha, 16 remadores. Voga, os dois numa voga alta, olha essa tomada mais próxima. Meio barco na frente, Flamengo, diferença quase, quase que nenhuma para um oito com. Você repara que qualquer reação de uma outra guardação, a outra responde em cima. Aí, esse é o tipo da prova que não tem zona de conforto. São os dois barcos aí, a maioria composto por atletas da seleção brasileira, atletas experimentados. Enfim, que carregam uma bagagem bem interessante internacional. Estamos passando pelos mil metros. E a guarnição do Flamengo em primeiro, Botafogo em segundo. Passamos pelos mil metros. Castelo de Proa na frente, o Flamengo. Agora entramos nas zonas que aumentam um pouquinho a marola, aumentam um pouquinho o vento de lado. A guarnição do Flamengo, bem justa, bem pressionando bem a água. Uma voga um pouco mais baixa, mais alta também, mas um pouco mais baixa que a do Botafogo. É, o Botafogo deu uma levantada, hein. Entramos nos 500 metros finais. Botafogo e Flamengo emparelhado. Vambora. Vambora. Entramos agora. Últimos 300 metros. Botafogo e Flamengo ainda juntos. Botafogo e Flamengo. Botafogo e Flamengo. Botafogo e Flamengo. Entrando nos últimos 250 metros. Eu já estou em pé há muito tempo e estou aqui eletrizante a essa chegada em Botafogo e Flamengo. O Flamengo com pequena vantagem, Botafogo vem crescendo, crescendo e crescendo. O Flamengo resiste ao ataque do Botafogo. Flamengo e Botafogo. Excelente chegada. A missão do Flamengo bravamente resistiu. Resistindo ao ataque do Botafogo. Que coisa linda de chegada. Flamengo em primeiro, Botafogo em segundo. Cruzou o Flamengo. Flamengo em primeiro. Botafogo em segundo. Botafogo em terceiro. E Vasco em quarto. Excelente chegada. Maravilha. Olha só o estado que os atletas ficam totalmente extenuados. Feliz até, apesar do segundo lugar. Eles foram campeões cariocas. E ganharam o campeonato geral. Entendeu? E o Flamengo bota um pouquinho de água de chope no caneco do Botafogo. Na medida que ele ganha esse oito de sênior. Que era uma prova em que o Botafogo contava. Que tiraria primeiro lugar. E o Flamengo botou uma aguinha no chope do Botafogo. Mas nada que contamine um título tão bonito como esse. Que tanto esperado. Agora que você já está mais calmo. Vamos ver esse finalzinho. Eletrizante. Olha a guarnição do Botafogo atacando a do Flamengo. E a do Flamengo resiste bravamente. E olha como os atletas vêm aumentando o ritmo. E chegando, chegando, chegando. Mas o Flamengo resistiu bravamente. Nossa, que final de estadual, hein? Valeu a pena. Botafogo espera tanto tempo. Um final de estadual desse para o Botafogo. Merecedor desse título. Campeão de terra e mar. 52 anos depois. Parabéns ao Maurício Assunção. Presidente do Botafogo. Ao Morá, vice-presidente. Amor. Amor. Botafogo. Comemorando. Comemorando o título. Campeão. E o... A torcida do Flamengo. Os atletas do Flamengo. É... É... Também comemorando a vitória, né? Que mal é bem. Eles... Eles... Eles ganharam... Essa prova. Botam uma água lá. Mas... Nada como eu estava falando. Nada que foi caminho. Então... O Remo é um esporte que... Com a beleza que o Remo tem. Não permite... Espaço para discórdia. É espaço para discórdia. Discórdia dentro d'água. Resolve-se dentro d'água. Saiu fora d'água. É só comemoração. Parabéns ao Botafogo. Parabéns a toda a sua diretoria. Parabéns à comissão técnica. A todos. Que merecem esse título aí. Parabéns ao Flamengo. E achalá que ano que vem ele volte com mais força, com mais apoio. E a gente aguarda o Vasco. O Vasco com um clube dessa magnitude. Não pode ficar de fora dessa disputa. Não pode ficar de fora dessa disputa no final. O Vasco vai... Tenho certeza que o Vasco volta a brilhar ano que vem.